A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitou em 9,04% o reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei de 1998 que regulamenta os planos privados. O percentual é o teto válido para o período entre maio deste ano e abril de 2014. O aumento leva em consideração a média dos últimos reajustes e a ampliação do rol de procedimentos disponibilizados pelos planos. Contratos de cerca de 8,4 milhões de beneficiários se enquadram nesse reajuste.